Eu quero é grosso, quero ver, firme, 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 firme. Ei, 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 eu creio, 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 eu creio. Você segura, Piao, porque esse aí é atinhoso. Mas atinhoso o que é? Atinhoso que eu sei, dá pra nascer. É um bom pra aceitar, né? Sossega, Piao, que se eu cair, eu levo a cura dele comigo. E aí 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 E aí